Fala galera! Hoje eu tô aqui com um vídeo legal, mas te assistir pra melhorar o que foi pela história, né? Fazer essas coisas, coisas que foram... Uhul! Louco! Quer matar ele! O que é que é isso? Eita! Tava treu! Ah! O cara tava de culpita, né? Que noivo! O cara tava de culpita! Agora já tinha uma peça! Tá doido! Um estilo claro! Claro! Ajeitei! Enf 이상ata! Ah! Me faz tão! Co-fei de Sussoiro! Que Sussoiro! Ama morir! Olha o que ama morir! Que raiva o caberninho! Sempre assinaria! Vai! Caraca! Não tem mais fácil! Boca! Parece que agora o meu sampeiro vem no nele! Parece que agora ele morre de novo! Aaaaaaay! O que você quer? Sim, pode! Eu me decepciono! Por favor! Caraca! E aí... Deleu! Aaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaaah! Deleu! Deleu! Não, mas alguém não conseguiu, né? Não faz pra quem faz, não faz o trabalho, eu trabalho, eu trabalho. Não tem um dia de corpo. Eu tenho um monte. Eu tenho um monte. Canto. Agora eu fico com vocês no mundo. Era velho. Assusta. Pede. Estou de uma casa. Estou de uma casa. Estou de uma casa. Estou de uma casa. Cláss. Sim. Sim, sim. Vamos, vamos. Sim. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.